Sr. Presidente, esse projeto é tão meritório, apresentado pelo anestesista, ex-deputado doutor José Luiz Nans, hoje prefeito de São Gonçalo, que merece que ele seja chamado a atenção. Por que todos nós sabemos que aqueles que são submetidos ao processo de quimioterapia, seja de que sexo for, mas principalmente as mulheres, a quimioterapia provoca a queda dos cabelos, a queda capilar. E muitas dessas pessoas têm grande dificuldade de transitar no meio público sem os seus cabelos, até porque são vistas as mulheres com preconceito, tipo, está careca porque está com câncer. Ora, isso para os homens, muito menos, porque já tem aqueles que perdem o cabelo, como eu, ou tem outros que raspam a cabeça para ficar na moda. Mas isso é um problema grave e sério, porque as perucas têm um custo muito alto, muito alto. E o cabelo para voltar a crescer, para ficar tipo o Joãozinho, aquele cabelo com o fio de dois centímetros, às vezes levam mais de 90 dias. Então, o que ele está propondo é um programa que o governo do Estado assuma para poder essas pessoas que entraram em processo de quimioterapia possam usar a peruca. Porque o recomendável, deputada Renata, é inclusive você não ter o desprazer, principalmente a mulher, de passar a mão na cabeça e sair uma pilha de cabelo na mão. É você, quando já está começando a quimio, lá depois da primeira semana, raspar a cabeça e colocar a peruca. Então, é uma questão séria que eu achei que devia ser refletida, porque é séria e da maior relevância, senhor presidente. Da maior relevância, e eu queria marcar meu posicionamento absolutamente favorável para que o governo do Estado assuma esse programa de atenção à pessoa que, com câncer, quando submetido à quimioterapia, ocasionem a alopécia, que é um nome chique para dizer que o cabelo caiu. Parabéns ao ex-deputado Zé Luiz Nancy e pela casa ter aprovado em primeira discussão. Ainda não, deputado. Mas vai aprovar. Recebeu dois emendas. Se não aprovar, eu vou brigar. Todos vamos brigar.